Dei água o bichinho e vai embora Olha, tá quente demais gente Ei, compadre Ei E aí Uma quintura dessa Quer mais água aí, compadre? Quer? Aí, ó Água aí, ó Aí, ó Pra você ver, mano Você não bebe nessa tampa mesmo? Não dá água, compadre, aqui na tampa Toma aí, compadre Ei, compadre, água E aí Vamos lá. Vamos lá.